Olá, tudo bem? Gente, trouxe mais uma novidade pra fazer junto com vocês, uma montagem. Uma montagem, porque eu aproveitei e já fiz todas as peças. Nós vamos fazer junto um pingente pra decorar a porta da chácara, a porta da cozinha, ou a cozinha, como quiser, e aonde achar que fique mais bonitinho. Tá, gente? Eu gostei muito e eu já tinha pensado em ter e de fazer, né? E hoje, eu fiz com vocês o vídeo anterior a este, eu ensinei a fazer as pimentinhas. Então, agora, nós vamos fazer esse pingente de pimentas, ó. Olha que lindo! Nós vamos fazer junto agora a montagem dele. Eu já tô com todas as peças prontas e eu vou mostrar pra vocês como eu faço a montagem dele. E depois, pra pôr na porta, pode pendurar por aqui, né? Eu até iria colocar esse aqui, mas daí eu achei que quanto mais rústico, melhor. Aí, eu deixei esse de lado, mas deixei aqui pra mostrar pra vocês, né? E vou fazer, então, assim, ó. Atrás, ele fica assim, com um pedacinho de feltro. Olha que coisa mais fofa, ó. Tá? Então, nós vamos fazer agora um junto. Tá, gente? E aí, nós vamos fazer assim, ó. Peguei as minhas pimentas, ó. Já botei uma um pouco mais pra baixo, outra mais pra cima, ó. E deixei ali pra mostrar pra vocês, esse aqui, então, é um começo. Os fiozinhos de cola a gente vai tirando, conforme a gente vai fazendo. É normal ter isso, né? Então, eu já deixei essa parte aqui preparada. Eu fiz o meu botãozinho como se ele tivesse sido costurado com tirinhas de tecido. Aqui nesse outro aqui também, ó. Olha ali, ó. E fiz uma flor, duas florzinhas vermelhas de tecido de Oxford no vermelho, ó. Ele é um pouco mais escuro que aparece no vídeo, tá? E daí, fiz, tá? As duas, já deixei prontinha. Já deixei um pedacinho de feltro aqui pra nós fazer atrás. Deixei aqui também já esse pedacinho de sisal, cordinha de sisal pra nós fazer. E também deixei aqui o lacinho do sisal, ó. Prontinho pra nós só aplicar. E aqui a vaquinha que a gente colocou no outro, bem em cima ali, ó. Aqui eu também tenho uma, já cortei aqui atrás, porque ela era um botãozinho. Já cortei, ela tá pronta pra ser colada. Tá? Então, nós vamos fazer outro igual esse que eu mostrei pronto pra vocês. E como que eu fiz? Eu fiz a primeira coisa, o primeiro passo. Vou baixar aqui a câmera pra nós fazermos juntos. Olha aqui, ó. O primeiro passo, o primeiro qual é? O nosso primeiro passo, gente, é colar, passar cola aqui atrás dessa flor. E colar a nossa pimentinha aqui atrás, tá? E também a nossa cordinha de sisal, tá? Então, nós vamos ao primeiro passo. Vamos passar a cola pra nós fazermos, então, essa parte. Vamos botar uma cola generosa aqui, pra dar o suficiente, né? Pra nós fazer nosso trabalho. Então, o primeiro passo seria colar as pimentinhas, tá? Eu vou virar pra mim pra colar, pra não dar bobagem, né? Olha aí, ó. E o segundo passo, a nossa cordinha de sisal. Que eu também vou colar ela, deixando as pontinhas lá e pra baixo, ó. E qual o segundo passo? O segundo passo é passar cola aqui por cima novamente, pra nós colar o nosso feltro, tá? Então, vamos com a cola. Antes que ela esfrie aquela de baixo, que a gente já pode aproveitar ela ali. Tá? Então, vamos agora colocar o nosso feltro ali assim. E isso aqui. Agora, nós vamos deixar essa linha ali e vamos colocar aqui agora, nós vamos colocar aqui o nosso lacinho. Ó, o nosso lacinho. Então, nós vamos colocar ele ali, mas nós vamos colocar cola aqui no feltro. Então, nós vamos colocar cola nessa região aqui, ó. Nós vamos colar, passar cola nessa região e vamos colar o nosso lacinho ali, ó. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Vou largar aqui e vou virar pra mim, pra poder eu colocar este lacinho de cordinhas ali, ó. E até esse nosso vai ficar um pouquinho menor... Que o outro, mas não tem problema. Ó, não tem problema. Então, nós vamos colocar agora a outra florzinha ali. A gente vai passar uma camada generosa também de cola, né? Pra que ela fique bem firme, tá? E agora, nós vamos colocar cola aqui no centro dessa florzinha, pra nós colar o nosso botão. Gente, a coisa mais fofa que tá ficando. E agora, aqui em cima, nós vamos ainda colar a nossa vaquinha. Então, nós vamos colocar ela aqui em cima. Aqui, nós vamos colocar mais um pouquinho de cola, vocês vão moldando conforme vocês acharem que há necessidade, tá, gente? E não é difícil de fazer o nosso... Aqui, nós vamos montar o nosso pingente. Essa réstia, essa penca, como vocês quiserem chamar ela, né? Olha. E é isso daí que eu disse que eu queria fazer junto com vocês, tá, gente? Esta montagem que hoje de manhã a gente fez as pimentinhas. E olha agora que coisa mais fofa que tá isso daí. Gente, muito, 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 muito obrigado por terem assistido este vídeo. Convido quem não é inscrito a se inscrever, deixar seu comentário, o seu like, ok? Compartilhar com os seus amigos e colegas. Se não é inscrito, se inscrever no meu canal. Eu peço de coração, tá, gente? E até o próximo vídeo. Um abraço no coração de vocês. E aí E aí Obrigado.